O novo mundo, lugar inóspito dominado pelos piratas mais poderosos e infames do mundo de One Piece, você não é bem-vindo nesse lugar. Mas se quiser tentar, você se depara com duas opções, se ajoelhar perante os imperadores ou lutar por sua vida. Parte do equilíbrio do mundo vem desses mares conturbados, um verdadeiro tabuleiro onde forças equivalentes avançam e recuam movendo seus peões. Os imperadores são implacáveis, mas envoltos em mistérios. O que define realmente ser o imperador? Quem é o mais forte? Por que não entraram em guerra até agora? Quais suas ambições e motivações? Teitórios? Forças? Grande parte disso foi revelado e talvez você não saiba. Então quer saber todos esses segredos? Desliga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Com vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou trazendo um vídeo recheado de informações pra lá de interessantes sobre os imperadores, os níveis de poderes, teitórios, o que define o Yonko. Muita coisa legal que está presente nos romances de One Piece, principalmente em um intitulado O Novo Mundo, que explora bastante como era os imperadores no Timeskip. Antes de Luffy avançar, nos diz sobre Shanks, sobre Barba Branca, o seu auge, a idade velha, seus territórios, Kaido, Big Mom. E eu adicionei um pouquinho sim do Luffy atual e claro do Barba Negra, entrando nessa parte das suas reais motivações. Então espero que você se divirta com esse vídeo acima de tudo. E se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever e inscrito no Queimam Galáctico, dispara o like e agora todos os segredos dos imperadores. O romance A de One Piece é uma novel oficial em duas partes sobre a jornada de Portigas de Ace como um pirata. A primeira parte é sobre toda a formação dos piratas Spades e inclusive atualmente ganhou uma versão em formato de mangá desenhado pelo incrível artista Boite. Essa parte é relativamente fácil de se achar para ler, mas a segunda parte é raríssima e na minha humilde opinião é onde o brilho de tudo vem à tona, pois se chama Novo Mundo, onde pré-timeskip já podemos conhecer a fundo o que existe do outro lado da Red Line. Essa história enriquece muito toda a mitologia dos Yonkos, pois preenche lacunas, concede informações, principalmente sobre suas origens, influências, níveis de poderes e acima de tudo detalha o que é ser um Yonko. Vale notar que as novels não são escritas por Eiichiro Oda, mas são oficiais e autorizadas por ele. Como as histórias não ferem em nada, o canon da história central é certeiro dizer que os autores respeitosamente expandem novas informações. Um bom exemplo de coisas legais que vemos nessa leitura é a explicação do que acontece quando se divide uma Akuma no Mi para duas pessoas comerem o fruto. Aquele que morder primeiro herda os poderes e o outro só vai comer uma parte ruim do fruto. Então são leituras incríveis que expandem bastante o mundo da série e onde podemos estabelecer mais das motivações atuais de cada um dos imperadores. E podemos começar falando de Luffy que não faz parte desse romance, mas eu gostaria de adicionar aqui, afinal Luffy é o mote central. As motivações principais do Chapéu de Palha, o nosso quinto imperador, é a aventura, a busca por liberdade. Luffy é muito parecido com Gold Roger em toda a sua essência de aventura, mas a parte curiosa é que Luffy não liga para Roger, nem mesmo o vemos chamar Roger por seu nome, somente se referindo como o rei dos piratas. O mote de Luffy é ultrapassar Shanks, o ruivo. Esse sim, o grande inspirador, a imagem ideal do que um pirata deve ser, segundo o Chapéu de Palha. Luffy não pega talhos, A descoberta é o que o move somado a sua ambição e seu sorriso sempre presente. O sonho de ser mais livre ganha alcance a nível mundial, pois tudo se liga ao tesouro Ampice. A cada nova ilha visitada por Luffy, um território não oficial, é adicionado a sua conta. Luffy possui o maior poder dos mares, de fazer pessoas passarem para o seu lado, e mesmo sendo um cabeça oca, sua influência atual rivaliza com velhos e experientes piratas. Os ventos tendem a soprar favoráveis, quando se tem um destino e Luffy já sabe o seu. Já Barba Negra, sua principal motivação é muito curiosa, ela é praticamente a mesma de Luffy. Vemos mais disso em Jaya, quando Belami ri do sonho desses novos piratas, que acreditam em ilhas no céu ou lendárias cidades, como a Cidade Esmeralda. Piratas que vão atrás de sonhos encontram apenas a frustração, mas Barba Negra ri dessa situação. Uma era onde piratas não podem sonhar, somente imbecis acreditam nisso. O sonho de um homem nunca tem fim. Então Barba Negra acredita piamente em sonhos, e principalmente em descobertas, assim como Luffy também faz, mas Marshall D. Teach é um polo oposto, pois apesar de pensar igual, enquanto Luffy busca a aventura na camas, e o real significado de liberdade, Barba Negra quer libertar o mundo, através da verdadeira pirataria e do caos. A principal informação contida sobre Barba Negra, no romance Novo Mundo, é que Barba Negra deu a Shanks a cicatriz no seu rosto, antes do Ruivo ir para o East Blue, encontrar Luffy criança, e aqui é reiterado que Barba Negra é um lutador bestial e implacável, se lembrem que ele filha o Shanks sem possuir nenhuma Akuma no Mi, imagine agora o poder desse monstro. Agora com Edward Newgate, nosso paizão, sua motivação é muito interessante, Barba Branca é o patriarca, que fica na frente do trono, mas nunca se senta nele. Nas informações presentes sobre ele, temos coisas que expandem muito a vida de Barba Branca, é dito que Gold Roger, Barba Branca, Chique o Leão Dourado, e Big Mom, eram os governantes do Novo Mundo, na era anterior, todos são da mesma geração, isto meio que estabelece o primeiro conceito dos imperadores, mesmo não sendo nomeado desta forma. Atualmente apenas Big Mom permanece vinda desta era, pois Kaido e Shanks são de gerações seguintes, e seus territórios, Barba Branca tinha restaurantes, cassinos, comércios, o que incluía até comércios de armas, todas essas atividades serviam apenas para sustentar sua enorme armada, basicamente Barba Branca tinha mais homens, mais territórios, e uma grande quantidade de lugares, gerando receita para manter os seus piratas, e é por isso que Miss Bakin, a mãe de Edward Weevil, acredita que é uma fortuna que o Barba Branca deixou para trás. Quando o Barba Branca se deparava, e derrotava uma tripulação inimiga, se ele os achasse piratas indignos, ele pegaria todo o seu tesouro, venderia o seu navio, e os entregaria a um agente intermediário, que iria reivindicar a recompensa por suas cabeças, e entregar para o próprio Barba Branca, para quem sempre se perguntou quem reivindicava as recompensas, caso um pirata caçasse outro pirata, temos uma explicação aqui. A parte mais legal sobre Edward, é dito que quando ele não estava doente, Barba Branca era capaz de afundar ilhas inteiras, em um único instante, apenas por ficar com raiva. Já Big Mom tem por motivação, criar uma nação global, através de laços familiares e almas, uma utopia, onde todas as raças possam viver. É dito que Big Mom, criou o seu próprio império, confiando em nada além do seu próprio sangue, e ela é uma mulher de negócios implacáveis, sendo considerada a capitã pirata, mas perigosa, muito por conta de suas conexões profundas, e governando mais com uma chefe da máfia, do que uma pirata em si. E é reforçado que Big Mom, é uma pirata com quem nem Roger, Sheik ou mesmo Barba Branca, mexeram no novo mundo, e realmente não é bom enfurecer alguém, em que a lógica não se aplica. Com Kaido, sua motivação central, é conquistar o mundo pela guerra e servidão. O romance estabelece, que Kaido é fisicamente mais forte, que o velho Barba Branca, que Kaido é a criatura mais forte do mundo, por conta de sua aparente imortalidade. É um lutador feroz, que nunca se deve apostar contra. Por fim, Shanks, o ruivo tem por motivação, ser o guardião, o mediador que nutre o novo Joy Boy, nesta era, enquanto mantém o equilíbrio. Tati, o cozinheiro de Barba Branca, diz que para se tornar um Yonko, era preciso ser pelo menos, tão forte quanto Shanks, o que implica, que Shanks, é o mais fraco, naquele momento, o que não é, nenhuma surpresa, convenhamos, porque ele era o Yonko, mais jovem nesse período, sabemos hoje, que o Shanks, está apenas, há seis anos, ocupando esse posto. Shanks, teve vários duelos, com o Mihawk, e todos eles, sempre chegaram, às manchetes, dos jornais. Além disso, a maior parte, da fama do Shanks, vem, desses duelos lendários. Também é dito, que ele não pretende, se tornar o rei dos piratas. Como Shanks, estava no Ouro Jackson, muitas pessoas, acreditam, que ele é, o herdeiro de Gold Roger. Disse que não há rumores ruins, sobre Shanks, porque ele é considerado, um cara bom. Shanks é descrito, como sendo muito gentil, com todos os seus amigos, mas implacável, com sangue jovem, que se tornam arrogantes. Ele sai do seu caminho, simplesmente, para quebrá-los, e lhe dar uma lição, o que explica, o que ele fez, com o Eustace Kid, na história. É dito, que é melhor, não deixar Shanks, zangado, porque quando ele está zangado, ninguém pode detê-lo. Eu acho, simplesmente fantástico, porque a mesma coisa, é dita sobre Roger, ele virava um verdadeiro demônio, quando mexia, com a sua tripulação, e com ele. E uma outra informação, bem relevante, Shanks é dito, por ser o imperador, que as pessoas, mais tem dificuldade, de se localizar. Outras informações, muito legais, que temos, é que nos é explicado, o que realmente define, ser um imperador, no mundo do One Piece. Não é sobre, como você é um pirata, implacável, é sobre o quão bem sucedido, você é, em estabelecer, um império. Nesse sentido, é nos revelado, que Big Mom, foi a primeira, Yonko, quando começou, a estabelecer, territórios, no novo mundo, seguida, por Barba Branca, que nessa época, também já tinha, um grande território, em sua posse. O governo mundial, tenta constantemente, retomar, esses territórios, eles não estão parados, mas cada ilha, tomada de um Yonko, outra, é perdida. E cada imperador, tem uma ilha especial, apenas para, suprimentos, e comida, e é confirmado, inclusive, que o lugar, onde Ace e Jimby, lutaram, era a ilha, especial, do Barba Branca, o que eu acho interessante, porque temos uma ilha especial, de Kaido também, e devemos, nos ser apresentado, sobre uma ilha especial, de Shanks. Também nos é confirmado, que os Yonkos, não lutam entre si, porque se eles lutarem, nenhum deles, sobreviverá. E o mais importante, eles acreditam, que se entrarem em guerra, podem expandir, a influência, dos outros, dois Yonkos, que não participam. É o verdadeiro equilíbrio, e para fechar, a força Yonko, e reitero, que isto é apenas, sobre força física, e nada mais, sem contar Haki, ou mesmo Akuma no Mi, fica mais ou menos assim, Barba Branca, jovem, mais poderoso, seguindo por Kaido e Big Mom, que são equiparáveis, no quesito força física, depois, Barba Branca, velho, terminando, com Shanks, o ruivo, convenhamos, que o Shanks, não tem um braço, e não é um monstro, sem lógica, como os outros imperadores, fazendo total sentido, ele estar com sua força física, em último lugar. E é isso, essas são informações muito legais, e que eu acho extremamente relevantes, quando você tenta teorizar, ou mesmo se aprofundar mais na história, do que é ser um Yonko, como se torna o imperador, Shanks, Barba Branca, Kaido, Big Mom, toda a formação, todo esse contexto, é uma pena que o Oda não possa explorar isso, na série principal, entendo, porque são muitos personagens, e o foco, claro, é o Luffy, mas a Novel está aí, para adicionar e expandir, muito mais do seu conhecimento, eu espero que você tenha gostado, desse vídeo, se você gostou, deixe um like, até os próximos, valeu por assistir, fui!